Cê é louco, que a gente não disse, o que vai acontecer? Ei! Oh, oh! Ah sim, ah sim! Salve eu essa cultura! Se vocês ama essa cultura, como odeia a ditadura, vida hippie! Hoppe! Hoppe! Se vocês ama essa cultura, como odeia a ditadura, vida hippie! Hoppe! Hoppe! Salve São Paulo! E aí, firmeza! Dora demais, porra! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Satisfação, nós representamos, vou chegar nessa vida agora me inovando. Carnaval, boa satisfação, não sabia que me achou do perejão. Aê, achei que eu ia entrar de rap, sabe no freestyle vou matar esse moleque. Na moral meu mano, sabe vai morrer. E no freestyle sabe, cê não vai intercorrer. Beryl flow, quem curte o favor de vão vir. Você rima muito mal, é melhor eu ir. Aê! Sai daqui no AMG. Esse cara não consegue aqui mandar o fim. É o beryl flow, temendo uso de quebrar no meio. Sabe por que eu te quero? Porque eu já larguei o freio, otário. Sai daqui só, porque aqui no palco cê não tem a postura de homem. Na moral, ele largou o freio. Só que o freestyle agora aqui não interveio. Falou de samba, agora eu vou improvisar. Seca o paguadinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida te levar, cê caô. Só que pro seu azar foi a morte, me te encontrou. Otário. Se eu não fazer MC, sinceramente, desce do palco, é melhor sair daqui. O verso que agora é frequente. Quando se eu encontrar a morte, eu vou bater de frente. Na moral, esse que é o sapatinho. Esse peregrão, eu encolhi o tiaguinho. É. Eu encolhi o tiaguinho. Bate de frente pra morte, esse menininho. Sabe por que a morte eu não vou enfeitar? Porque eu tenho a mãe, casa, otário. Eu tenho que cuidar. Oh, chefe. Vamos voltar pra quem foi o campeão desse primeiro rodé, certo? Barulho aí para a Mike. Barulho para a Big Mike. Menina com a zero, terminou, começa. E quem quer batalha é boa, grita sangue. Sangue. É isso aí. Aê. Quem conhece o mundo da aldeia, assim, ó. É só o time mais pesado da tribo que incendia, isso é bacana. Aldeia. Isso é bacana. É só o time mais pesado da tribo que incendia, isso é bacana. Aldeia. Isso é bacana. Aldeia. Oh, 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 oh. É só o tempo. Aê. Aê. Tá suando, joalem, que mais de capelo pra mim. Ele ainda vem falar que eu fui nenhum, Tiaguinho. Para a boca, para de ser sacovinho. Dá mais pra Rodriguinho. Para de rimar, amiguinho. É sério. Sabe que agora não vai pra aí. É sério, meu mano, que eu te provo meus MC. Até porque esse mano é moleque, é facante. Ele se exalforçando, me lima e pesa por rep. Fala que Rodriguinho aqui no sapatinho. Rodrigo Faras vira pra dança, gordinho. Aê. Na moral, não sei se vai pegar. O Mike agora, ele vai te enfrentar. Falou que exalta a samba, essa aqui é a track. Eu exalto a samba, eu exalto o rap. Agora é o meu mano, eu me espereci. Eu só não vou exaltar esse MC. Acabei de mandar essa rima, meu amigo. Se eu fosse você, eu ia tirar a cera do meu ouvido. É sério, eu acabei de falar. É tão decorado que na minha cara ele vem copiar. Me põe o meu ouvido na improvisação. No dia que você for mais, que eu ouço só o filhão. Aê. O verso que não procedeu, irmão. O final é igual o que o filhão tem o seu. Cada um tem o seu. Ok, rapaz. Essa filhão agora é horrível aos ancestrais. Eu não posso ser médico, coisa trágica. Pena se não ia te fazer uma cirurgia próxima. Você é um beijo e um azul. Fazer um freestyle, mano. O meu que é um jogador de low. Não defendo da sua opinião. Independência de opinião. Pena nunca ia jogar futebol. É isso aí. Certo. Yeah, 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 yeah. E aí? Você só filha, você se exige, certo? Faça um barulho pra quem você tá assim, mas tu vai querer. Faça um barulho pra quem você tá assim, mas tu vai querer. Big Mike é o grande campeão. Faz barulho aí para o Big Mike. Todos que participaram hoje. Faz barulho pra quem você tá assim. Palmas, palmas, palmas. E tem o free do campeão. Agora é o T-C. E o que já aconteceu? Free do campeão. Vamos gerar o free do campeão, certo? Satisfação, beat louco. De mercado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tá aqui pra mim é o clima, meus donhos. Porque há dois anos atrás isso pra mim era apenas um sonho. Então, você consegue, mina e rapaz. Você tem um sonho? Vai, corre atrás. Dá todas essas bichas e vai além. E mais importante, não ligar pro opinião de ninguém. E vai. Alcança o seu coração. Segue a batida. Faz opinião. Fazendo uma rima com meus irmãos. Quem ganhou pensão, o importante é que nós tudo é campeão. E só pra registrar, com certeza, eu vou mandar uma rima aqui na beleza. Continua o político que é fascista. Mas você sem ser sempre fogo dos racistas. Oi, 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 oi. Caralho, ei, ei. Sabe, mano, que o verso agora não tem cola. Eu era um moleque que rimava na escola. Ninguém dava bola instrumental. Vai, hoje eu tô rimando aqui no carnaval. Aê, por isso vamos jogar energia. Tá ligado, rimando sabedoria. Na moral, rimando é repetida. Eu vou descer a imagem e eu quero um forte nessa bebida. Ei, na moral. Fazendo um pistade, sabe, eu vou rimando no instrumental. Sabe que é dedo na ferida. Esse é o único momento que nós pode curtir a vida. Só pra terminar, o verso é se entender. Satisfação geral e batalha na rodeia. Satisfação geral e batalha na rodeia.